Música Existem empresas de games, filmes e séries que reconstroem o passado com perfeição. Por isso, utilizando desses mecanismos, trago esse projeto para vocês explorarem a Bíblia em 3D. Você conhecerá como era a cultura dos outros povos, dos tempos bíblicos, e poderá aprender muito com isso. Então, apertem os cintos e vamos voltar no tempo. Boas-vindas ao Genásio de Sinossargo, um dos muitos lugares em que filósofos iam para enriquecer as mentes e iluminar o espírito. Não há um lugar melhor para o aprendizado do que um espaço silencioso longe da comoção da cidade. A educação ocupava um lugar importante na sociedade grega. Os educadores mais proeminentes eram os filósofos, cujos ensinamentos iam de rituais cotidiano à composição do universo. Quando seu tour tiver terminado, venha me achar e poderemos conversar sobre o que aprendeu. Até lá, viajante! Filosofia Filosofia deriva da palavra grega filosofia, ou amor pela sabedoria. Este conceito contrastava com a filocrematia, amor pelo dinheiro, e com a filotimia, amor pela honra. Chegada à segunda metade do século V a.C., Atenas era conhecida como a capital da filosofia da Grécia. Com o advento da democracia, era cada vez mais necessário educar para além dos assuntos básicos da escola primária. Cidadãos atenienses precisavam ser capacitados para cumprir várias funções do Estado democrático, como ser eleito para um cargo, propor novas leis, envolver-se em decisões militares, ou apenas defender os próprios direitos. Filosofia Filosofia De início, Atenas não tinha prédios escolares para educação superior. Sofistas e filósofos lecionavam em casas particulares ou em lugares públicos, como o teatro. Para recrutar jovens alunos para seu currículo, eles também davam aulas em gimnasia, onde os atenienses realizavam treinamento físico. O Sinossargo era um santuário para Heracles, localizado no subúrbio sul de Atenas. No início do século IV a.C., Antístenes usou esse santuário como local de ensino para sua escola de filosofia, recebendo o propício nome de cinismo. Justo, Antístenes usou esse antigo. Atentos, Antístenes usou esse antigo. Qualquer cidadão livre tinha permissão para se envolver no processo democrático ateniense. Contudo, para ter uma influência real na política, o discurso e a retórica deles tinham de ser impecáveis. Por isso, muitos sofistas ensinavam assuntos como lógica, razão e eloquência. O objetivo era ajudar os alunos a alcançar a Eretê, ou excelência. Mas este conceito específico de excelência era muito contestado, especialmente por outros filósofos. Por exemplo, Platão, Sócrates e Isócrates preferiam uma abordagem mais moral, argumentando que a retórica deveria ser usada para servir ao bem comum. Sócrates e Platão foram ainda mais longe, declarando que a filosofia e a sabedoria não eram só ferramentas, mas sim virtudes éticas. O que é isso? A Filosofia da Grécia Antiga A filosofia da Grécia Antiga tinha uma natureza multidisciplinar. Além de sabedoria e lógica, filósofos também estudavam e ensinavam matemática, geometria, teoria musical e até medicina. Por exemplo, o filósofo Pródico escreveu um tratado chamado Da Natureza Humana, em que ele anota explicações sobre a fisiologia humana. A influência da filosofia era grande o bastante para afetar a medicina. Sabe-se que médicos hipocráticos incorporavam ideias filosóficas em seu trabalho? E o tratado Ares, Águas e Lugares parece ser influenciado por teorias pré-socráticas de que o ar é o primeiro princípio do universo. A Filosofia da Grécia Antiga Onde está seu corpo? Especialmente, não estou Stellas Humana, animado por insultos das esc土uições. Olha por isso! Onde está seu corpo? A fisiologia de altoativo. Pai o fisiologia ante klimata, Há uma pessoa em solo. Aipodidade zu secretário, ?' O famoso filósofo Sócrates tinha uma relação ambígua com os sofistas. Nos diálogos de Platão, Sócrates aparece estando em constante oposição aos sofistas famosos da sua época. A comédia de Aristófanes, As Nuvens, por sua vez, retrata Sócrates como um sofista que vive exigindo remuneração por seus ensinamentos. Sócrates, na verdade, era muito pobre e não ganhava dinheiro ensinando. Ele ainda se diferenciava dos sofistas porque estes só lecionavam aos jovens aristocratas, mas Sócrates ensinava pessoas de qualquer extrato. Infelizmente, suas ideias e práticas polêmicas não foram bem aceitas na cidade de Atenas e ele acabou sendo julgado por impiedade. Atenas e as ruas são as ruas são as ruas. A filosofia não era uma coleção de ideias, mas um estilo de vida. Segundo o filósofo Pierre Radot, seus colegas da antiguidade tinham um regime diário de exercícios espirituais para combater suas paixões, dúvidas e crenças ilusórias. Esses exercícios incluíam meditação sobre a morte, contemplação da natureza ou conversar com um amigo ou mentor. Filósofos também seguiam dietas e usavam roupas específicas. Além disso, eles eram parte de uma comunidade de mestres e alunos. Essas comunidades eram criadas e fortalecidas em escolas. Platão fundou uma dessas escolas no início do século IV a.C., quando ele comprou uma propriedade em um bosque perto de Atenas. A escola foi pensada para transformar os alunos em cidadãos filósofos, que poderiam um dia governar a cidade de um modo responsável e justo. Ela seguia regras próprias e estava aberta tanto para alunos como alunas. A escola foi pequena. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como quiser, viajante. Fique bem.